Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com as duas Eleninhas, olha que linda gente, uma loirinha e a outra moreninha. Bom gente, se vocês não assistiram os vídeos passados, não sabem que eu tenho duas bebezinhas agora com o kit Levi, mas só uma é minha, que é essa daqui. Eu recebi essa e como eu achei que todo mundo estava achando ela muito parecida com a Yasmin, a Yasmin é essa bebezinha aí, então eu decidi mudar o cabelinho dela e eu pedi para a Ana Santos fazer uma outra bebezinha com o cabelinho diferente para mim. E eu amei ela de cabelinho preto também, achei que ficou super bonitinha, então vocês podem ver que o mesmo kit dá para fazer de formas diferentes, diferente, assim como também dá para fazer como menininho, se eu optasse por ser menino, mas eu optei por ser menininhas. E essa daqui é a Eleninha, que agora vai para uma outra mamãe, que também está apaixonada por ela e esperando pela chegada dela. Então, eu vou arrumar essa Eleninha aqui para mandar ela para a mamãe e vou mostrar para vocês o que eu vou mandar junto, tá bom? Eu vou trocar ela, vou mostrar tudo para vocês, para a gente se despedir dessa princesinha que vai continuar se chamando Eleninha. Bom gente, antes que vocês me perguntem se ela tem canal, a mamãe dessa bebezinha, ela não tem, tá? Ela só tem Instagram, mas eu não vou divulgar porque eu não pedi autorização, então, né? A gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. Então, vamos lá trocar essa princesinha? E depois eu venho aqui mostrar mais um pouquinho dessa Eleninha linda da mamãe. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou mandar com a Eleninha. Bom, eu vou colocar nela esse macacãozinho, que foi o mesmo macacãozinho que ela chegou aqui em casa. Vou mandar isso aqui, gente, é um cobertorzinho bem macio, delicioso, muito fofinho, com essa cabecinha aqui. Olha, gente, que graça! Você dobra e ele vira um bichinho, tem até um rabinho aqui, ó. Então, como é bem macio, para ela chegar intacta na casa da mamãe, eu vou embalar ela nesse cobertorzinho. Vou mandar também esse sapatinho que eu fiz para ela. Olha, tem um coraçãozinho aqui, de botãozinho. Achei muito fofinho. Fiz e vou mandar para a mamãezinha dela. E vou mandar também, vou colocar esse lacinho, que eu acho que super combina com a roupinha que ela vai. E vou mandar mais uma roupinha, que é esse lacinho de cabelo que eu fiz. E esse bórezinho, que é assim, bem pequenininho, porque ela é bem pequenininha, né, gente? Então, vou mandar também esse conjuntinho para a mamãezinha dela. Aqui, eu vou mandar uma chupetinha, que eu fiz. Já coloquei um ímã, que fica legalzinho na boca dela, certinho. Depois eu vou colocar para vocês verem. E aqui tem mais um lacinho, que eu vou mandar, se a mamãe quiser colocar. Tem ímã, ó, se quiser colocar na cabecinha dela, quiser uma coisa mais delicada. Então, é só colocar esse lacinho. Então, agora, vamos trocar a princesinha para ver como ela vai ficar? Ai, gente, tinha que mostrar, eu estou apaixonada nessas coelhas lindas. Então, vamos trocar essa princesinha aqui. Eu vou tirar esse bórezinho. Eu tinha colocado um bórezinho igualzinho na outra Helena, para vocês verem como elas são, apesar de serem o mesmo kit, né? Como elas podem ficar diferentes a partir do cabelinho, né, gente? Só mudar a cor do cabelinho, já fica um bebezinho totalmente diferente do outro. E isso é o legal da Arte Reborn, porque a gente pode comprar um kit e transformar ele em menina ou em menino. Eu, na verdade, tenho visto muito desse kit como menino. E fica lindo também. Então, é um kit que fica legal, tanto menina quanto menino. Bom, eu vou deixar ela com essa fraldinha aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Essa Helena, ela é muito linda, gente. Tem um corpinho bem legal, importado também. A pintura dela é muito, assim, sem brilho, sabe? Tem bastante textura. É um kit maravilhoso, mas eu vou mostrar os detalhes desse kit na minha bebê, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer aí uma rotininha dela. E vou mostrar para vocês os detalhes desse kit, que é maravilhoso. E eu acho que toda pessoa que coleciona deveria ter um kit desse, porque é demais, gente. É super fofo os detalhes desse kit. Mas eu vou fazer na próxima semana, tá? Eu acho que o próximo vídeo, se não for com o Miguel, né? Porque o Miguel deve estar para chegar. Eu vou fazer com outra bebezinha, talvez a... Vocês gostam tanto da Carol, talvez uma rotina com a Carol, porque a Carol é nova aqui no canal, né, gente? Ou com a Yasmin, que também está demorando um pouquinho para aparecer aqui no canal. Está acontecendo bastante coisa aqui no canal. Quem me segue, né, está vendo que está chegando bastante bebês. Tem muita coisa acontecendo. Então, é... Mas eu pretendo fazer uma rotina no próximo vídeo, só não sei com qual bebê vai ser. Talvez eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram, que é Dinha Rebornes Oficial. Se você não segue, vai lá para me seguir, porque sempre tem bastante brincadeiras, muitas fotos, vídeos dos bebês. Então, se você ama arte reborn, corre lá, que você vai gostar, né? De ver as coisinhas que eu posto dessas riquezas que são os bebês rebornes. Olha, gente, olha como ela é gostosinha. Ela sozinha, ela se arruma, sabe? Ela coloca a mão no rostinho. Olha, é uma graça, viu? Muito fofo esse kit. Estou realmente muito apaixonadinha por ela. Vamos tirar essa tiarinha. Vou colocar outra, que é mais bonitinha. Eu vou molhar um pouquinho o cabelinho dela para ajeitar, né? Para chegar bem bonitinha lá para a mamãezinha dela. A mamãezinha dela é uma pessoa muito querida, é uma pessoa adulta que coleciona também, é uma colecionadora. Eu fiquei super feliz que a Helena vai ter uma mamãezinha muito querida, muito querida mesmo. E ela está ansiosa pela chegada dessa princesa, que vai continuar chamando Helena, gente. Ela falou que não tem outro nome, que vai ter que ser Helena mesmo. Olha, esse lacinho fui eu que fiz. Eu gostei porque ele ficou bem pezinho assim. Olha que bonitinho que fica, gente. Não ficou legal? Vamos lá. Olha como ela ficou linda. Olha como ela ficou linda com esse lacinho no cabelo. Ou será que eu deixo o lacinho deitadinho assim? Assim, tá bom, né? Ai, que gracinho, gente. E tem também aquele lacinho que eu fiz, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é esse lacinho aqui, ó. Será que eu coloco esse ou mando com... Eu acho que eu vou mandar com esse, que esse aqui segura mais. E a chupetinha eu já coloquei também certinho para a boquinha dela. Olha que gracinha que ficou. Ficou chique, né? Olha que linda. Que graça. Mas eu não vou mandar com a chupetinha, não, porque eu tenho medo que no meio do caminho risque, né, gente? Então, eu vou voltar aqui para a caixinha e vou guardar. Vou passar um perfuminho. Pronto. E tá pronta essa princesa. Cheirosa, linda, para ir para a mamãezinha dela. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa princesinha linda. Eu já coloquei todas as coisinhas dela no plastiquinho, para mandar tudo bonitinho para a mamãe. E eu espero que a mamãezinha dela goste de receber essa princesa, tanto quanto eu gostei quando ela chegou. Pena que ela se parece muito com a Yasmin, tem as mesmas características. E eu gosto de ter sempre bebês diferentes um do outro. A não ser que fosse gêmeas, né? Mas mesmo assim, se fosse gêmeas, eu ia fazer as duas de cabelo preto ou as duas de cabelo loiro. Então, já que eu achei uma mamãe perfeita para ela, então, ela vai para a mamãezinha dela. E eu vou ficar com a outra Helena, que vocês vão ver muito aqui no canal, tá bom? Então, um beijo bem grande para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vou mostrar mais um pouquinho das duas juntinhas para vocês. Gente, eu ia mostrar as duas juntas para vocês, mas eu resolvi colocar ela primeiro. E olha o jeito que ela ficou. É muito fofo esse kit. Você coloca ele, a mãozinha dela, vai para o lugar que quer, sabe? Não é a gente que escolhe. E olha que fofa que ela ficou, gente. Olha quanto realismo. Deixa eu virar aqui para o outro lado para vocês verem. Olha que graça que ela ficou. Olha se de longe não parece um bebê de verdade. Não tem como não se apaixonar, né, gente? Eu acho que só não se apaixona pela arte reborn que não gosta de criança. Porque quem gosta de criança enlouquece com essa arte. Porque, olha, esse kit é um kit que me encantou assim que eu vi. Porque é muitos detalhes. Então, eu acho que colecionadoras da arte reborn, olha, eu dou um super conselho. Tente conhecer esse kit, porque é maravilhoso os detalhes dele. Olha que linda que ela está. Não ficou bonitinha, gente? Ai, eu estou apaixonada por ela. Ai, gente, acho que eu não vou mandar, não. Então, vou ficar com ela para mim também. Porque ficou muito linda, né? Agora sim, eu vou colocar as duas aqui no carrinho para mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, estão aqui as duas Helenas. Essas princesinhas em dose dupla. Olha, gente, que riqueza. Sabe que quando eu vi esse kit pela primeira vez, eu achei que as perninhas seriam uns detalhes assim que eu não ia me acostumar. Mas, gente, as perninhas é tudo o que faz a diferença nesse kit. Porque isso é o que mais encanta. É incrível como esse kit mudou a minha cabeça. Eu estou apaixonada por ele. Então, gente, se você tem intenção de comprar o kit Levi, olha, eu vou dizer para você, pode comprar. Porque é muito fofo. Ou muito fofa, né? No meu caso, é fofa porque eu fiz menininhas. Mas ela fica muito linda de menino também. Eu tenho amigas que tem como menino e é muito linda. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve, eu vou fazer um vídeo de rotina com ela. Vou mostrar os detalhes dela. Vou mostrar roupinhas para ela. É um kit, assim, maravilhoso para a gente ter como coleção. E para quem tem também, quer ter só um, sabe? Eu acho que é uma boa escolha. É isso. Um beijo bem grande para vocês. Ai, gente, esqueci de falar, né? Quem fez as duas bebezinhas foi a Ana Santos Reborn. Tá bom? Se você quer entrar em contato, quer também uma bebezinha dessa, é só procurar a Ana lá no Instagram. É anasantosreborn. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem como vocês podem achar a Ana no Instagram. E o meu Instagram, Dinha Rebornes Oficial. Espero todo mundo lá. Inclusive, está tendo sorteio. Corre que o sorteio vai até o dia 1º de junho de 2020. Vou esperar vocês, tá bom, gente? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! bom pessoal mais um vídeo feito com muito carinho para vocês se você puder ajudar deixa seu like e compartilhe com um amigo eu vou ficar super feliz e ajuda muito nosso canal um beijo bem grande e até o próximo vídeo que será na terça feira tchau